Você gostaria de entender melhor o que você está tocando? Muitas vezes você já toca alguns acordes, mas você não sabe direito o contexto, você não sabe direito como é construído esse acorde. Muitas vezes você quer conectar escalas com esse acorde, você não sabe como fazer isso e nem o que acontece quando você troca de escalas sobre o mesmo acorde. Você gostaria de entender essas coisas? Vou fazer uma aula gratuita sobre o assunto e se você quiser é só tocar no link e se inscrever. Vamos falar sobre esse assunto e você poderá participar, fazer perguntas e trocar ideia comigo nessa aula. Vamos juntos? Inscreva-se. Vamos nessa.